É interessante porque, ó, olha o chute de longe, bloqueado vai, sobrando o Paulo Roberto! Gol! Gol do... Aí devagarzinho, criando suspense, partiu, Matheus Gonçalves bateu, pegou o goleiro, voltou, olha o gol do Flamengo! Gol! O Lucian, do Flamengo! O Fortaleza tá flertando com o segundo gol, Riquelme levantou, olha o desvio pra trás, gol! De quem quer classificar, de quem briga até o final, de quem sabe a história e a tradição dessa camisa! Luta pela permanência na Série B. 48 minutos, sai o cruzamento do Jean, fechadinho! Gol! Gol! Do Tom Benci! Aos 48 minutos, 48 minutos, o zagueirão Marcundes entrou pra fazer o gol! O Tom Benci tem a chance de fazer o 2x0! O árbitro autoriza, atenção, a cobrança da falta! Gol! Do Tom Benci! Jean Lucas! Uma cobrança com perfeição do Jean Lucas! Perna direita da bola lá no cantinho, canto alto, o Vinícius se esticou no machô! Jean Lucas! Uma assistência e um gol no jogo! O cara do jogo! Camisa 10, Jean Lucas! O Tom Benci faz 2x0 pra cima do Novo Horizontino! E a gente viu ali o Nenê, né, fazendo ali o gesto pra galera segurar a onda. Começou agora o jogo, 12 minutos. Lateral já cobrado, joga na altura da primeira... É o goleirão, entregou lá dentro! Gol! Do Vasco! Do Vasco! Do Vasco, Andrei! O goleirão entregou! Soltou a bola na... Na boa pro Andrei! Foi só empurrar pro gol! Explode a galera na colina! Vida no Vasco! De novo pra você, meu goleiro! Oh, meu goleiro! Tá de brincadeira, hein, meu goleiro! Presta atenção no serviço! Andrei abre o placar pro Vasco em São Januário! De testa! Só empurrando pra caixinha! Um para o Vasco! Zero para o Londrina! Andrei assina! Assina! Bola vem pelo lado esquerdo, dominou o Emerson! Olha, fora do vídeo, o goleiro do Londrina tá pedindo substituição, hein? Tá sentindo o Matheus. Matheus Alvino tá no aquecimento. Aí a bola chegando na medida, sobrou com o Caprini, bateu lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Tuba! Do Tuba! Do Tubarão! É do Londrina! Caprini! Empata o jogo em São Januário! Bola do Jefferson, espirra, sobra pra ele, perna esquerda na bola, no canto do Thiago Rodrigues! Agora um para o Vasco! Um para o Londrina! Caprini, meu garoto, bota a galera pra ouvir, vai! Tuba! 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 Legenda Adriana Zanotto